Música 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 Desenhista e aquarelista, o trabalho desse artista plástico não se limita a escolas ou estilos. Professor de desenho e pintura, tem uma relação afetiva com as cidades mineiras. Belo Horizonte, Diamantina e Guaxupé, onde nasceu. O diverso de hoje vai fundo e desvenda a arte de Mário Zavalli. Música A arte, entendeu, não se deita na cama que você prepara para ela. Isso não era muito fácil. Isso não era muito fácil aprender a arte, ensinar a arte e as coisas não se dão por aí. Existe uma arte, por exemplo, que ela antecipa-se muito ao seu próprio tempo. Que ela capta uma série de coisas que estão no ar e que ela projeta isso nas sociedades. Uma nova linguagem, novas formas de pensar, de sentir. E que isso só vai ser transformador, às vezes, muito tempo depois. Música Em um dos movimentos básicos e que gera toda o que às vezes as pessoas gostam de chamar de arte contemporânea, eu não consigo pensar, para mim, contemporânea é o que se faz hoje. Então, é difícil situar isso assim, né, esse termo. Mas, num determinado momento, no início dos anos 60, quer dizer, as pessoas falam assim, bom, as pessoas querem um objeto de arte, um museu que é o objeto, o colecionador que é o objeto. Não, a arte é para todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer mais, porque a arte é ideia, a arte é pensamento, né, a arte é transformadora nesse aspecto. Então, não vamos criar mais o objeto, né. Então, cria-se um período revolucionário em todos os processos de falar de arte, de fazer arte, de trabalhar. Música Então, você tem toda uma série de modificações aí, que vão das instalações, dos rapines, das performance, de land art, body art, uma série de novas formas, que é um processo maravilhoso de discutir todo o mundo, todas as relações à sua volta. Música A pintura, por exemplo, que sempre foi a primadona das artes, né, a gente pensa na escultura, na arquitetura, em tudo mais. Talvez não no século XX, no século XX já talvez a primadona seja o cinema, né, mas a pintura se sente, de alguma forma, deslocada. Não são poucas as pessoas que dizem que a pintura morreu nesse período, né, que não tinha mais sentido pintar. É uma cobagem. Música Música Você vai ter trabalhos maravilhosos e tem bobagens inacreditáveis. Como em pintura, como em desenho. O que existe da pintura ruim é infinitamente maior do que é uma boa pintura. Música Música O importante é não ter de forma nenhum, nem preconceito contra nenhuma forma de expressão. Música Eu dirijo muito as coisas que vou fazer. Eles nascem de uma ideia que me interessa especular, trabalhar em cima dessa ideia. Quando a ideia vai se tornando clara, eu quero ver com que roupa que eu vou vestir essa ideia. Ou seja, com que técnica, com que material que eu vou trabalhar. E às vezes eu tenho que me adequar, tenho que aprender a lidar com o material que às vezes é novo para mim. Aconteceu isso com aquarela, aconteceu com gravura, né, eu busco a roupa que melhor explicita aquela ideia. Eu não estudei aquarela com nenhuma outra pessoa, nem nada. Eu tive que aprender todos os rudimentos, tudo da técnica, por minha conta. E aí me interessei, porque é uma técnica inacreditável, né, é uma técnica que é difícil. Você não consegue situá-la, ela é desenho e é pintura. E ela é pintura e é desenho. Música Na verdade, eu comecei a trabalhar com aquarela por ter afastado, por uma questão, por uma alergia à pintura. Eu continuava a produzir muito um desenho, e era um desenho de grande porte e tamanho, né, um desenho sempre branco e preto, muito agressivo, catártico e tudo mais. E aí acabei assumindo a técnica da pintura aquarela, mas quase como uma especulação, isso final dos anos 70, começo dos anos 80. E acabou que eu fui me aprofundando na técnica. Música Hoje é indissociável fotografia e pintura. Para o pintor é indissociável fotografia. Você pode não usar a fotografia, mas você está impregnado à imagem fotográfica, né. Nós olhamos, talvez, com muito mais atenção para a fotografia do mundo do que para o próprio mundo. Isso faz parte da cultura. Música Eu falo da pintura como um ser, como um ente. É assim que eu sinto a pintura. Eu acho que ela sempre existiu e ela usa dos artistas para acontecer. Ela é uma entidade que se apropria. Nós somos cavalos da pintura. Música E música, eu escuto música o tempo inteiro. Trabalho só com música. Ficar aqui, lá na universidade, no ateliê, o tempo todo. Agora, grande paixão mesmo em música brasileira. Grande paixão. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar, mas o amor sabe um segredo. Um medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, água de bebê, camara. Água de bebê, água de bebê. Tchau. Tchau.